Começou a colheita de soja de verão. Mesmo com o tempo chuvoso, o produtor tem conseguido tirar o grão. Depois de todos os ajustes, as colheitadeiras foram para a lavoura de soja de verão. As plantas não se desenvolveram de acordo com o que os produtores esperavam. Não está dando as expectativas que a gente estava esperando, está mais fraco. Em função do sol, está produzindo pouco, está dando uns 40 sacos. A gente está calculando aí, não fez ainda um diagnóstico completo, mas calcula 40 sacos por hectare. É reduzir uns 40%, em função de seca. O trabalho de colheita começa justamente no momento em que as chuvas se intensificam na região. Mas a expectativa é que ela não atrapalhe. Semana agora choveu razoavelmente bem, mas tem uma previsão de sol agora esses dias. E tem que chover, porque tem muito sol, a gente precisa de chuva e outras culturas. Aqui na Fazenda Paraíso, são 600 hectares de soja precoce já dessecados que estão sendo colhidos. E essa mesma área começa a receber o plantio do milho safrinha. Enquanto uma equipe colhe, a outra providencia o plantio. As regiões que cultivam duas safras têm pressa no plantio do milho. Aqui esse trabalho deve se estender ainda pelas próximas semanas. Nós vamos plantar 4.500 hectares de milho e 400 de algodão.